1ª Reis, capítulo 19. Capítulo? Então olha pra mim. 1ª Reis, capítulo? Escuta isso. Versículo 3 está escrito assim. Olha pra mim nos meus olhos azuis. E... E Elias teve medo. Elias teve... Ah, vamos lá. Eu sei que você consegue. Ficar comigo. Eu vou te pedir pra que você repita algumas coisas. Primeiro que é didático. Que você vai esquecer de mim, isso aí é certeza. Mas você vai lembrar da pregação. E segundo que você não dorme. Artifício dormir. Né? Mas tem gente que consegue. Então olha pra mim. 1ª Reis, capítulo? 19, versículo 3. E Elias teve... Vamos só mais uma vez. Elias teve... Escuta isso. Antes de eu entender o porquê que Elias está tendo medo. Eu preciso entender quem ele é. Porque de nada adianta eu vir pregar aqui pra você que Elias teve medo. Pra você deixar de ter medo. E não ser medroso. E porque Elias teve medo. E não pode ter medo. Ou pode ter medo e depois não tem medo. Eu preciso entender quem é Elias. Então olha pra mim. Elias é servo de Deus. É servo de? Ele é o quê? De Deus? Então entenda isso. Ele é de tisbe. Ele é tisbita. O nome dele é Elias. Há uma referência. Ô tisbita. Não é sobrenome. É como João. Ô batista. Ô batista. Não é sobrenome. É uma referência. Aquilo que ele pratica. No caso de Elias. É da onde ele é. Então Elias. Ô tisbita. E entenda isso. Olha pra mim. A história dele não é do nada. É de repente. E eu digo de novo. A história de Elias. Alguém vai dizer assim. O cara surgiu do nada. Não gente. O cara não veio do nada. Porque do nada seria algo que não existe. Passou a existir. Ele já existia. A questão é. Como Deus o levanta? Porque o Eduardo Trovão. Que falou sobre Jeremias. E há uma história. Há uma conversa de Deus. Com Jeremias. Levantando Jeremias. Se a gente for lá em Neemias. A mesma coisa. Há uma história envolvendo o levantar. Se a gente for em Ezequiel. Também. Há um começo. O começo da história. A beira do rio Quebar. Em Ezequiel. Agora Elias não. Elias já está crescido. Elias já é adulto. Elias já é. Alguns já o conhecem. Sabe que ele é meio doido. Ele não é desconhecido. Só que entenda. Para trás. De primeira reis. Capítulo 17. Não tem história. A história. De Elias. Se inicia. Não é do nada. É de repente. E de repente. Deus o levanta. Não é do nada. Não é do nada. Porque do nada seria algo que não tinha existência. E passou a ter existência. Então não é do nada. Porque entenda. Olha para mim. Oi. Já existe. Está lá. Mas de repente. Foi levantado. Eu vou dizer de novo. Alguém não conhece a trajetória de Elias. A gente não vai conhecer a história. A Bíblia não me dá esse detalhe de história. Mas entenda. Não é do nada. Porque ele já existia. A história dele não começa do nascimento. Então ele já nasceu. Ele já cresceu. E a Bíblia não me dá um detalhe de história. E de entender. Se ele casou ou não. Multiplicou ou não. O que eu sei é. E então Deus. Levantou Elias. Do nada. Não. De repente. Alguém vai talvez perguntar como eu. E fiz a pergunta. Quando Deus me deu esse teste. Eu disse. Mas quem é a mãe desse cara? A gente não sabe. Mas. Quem é o pai desse rapaz? Porque normalmente. Mulheres no antigo testamento. Não são tão contabilizadas assim. Então alguém vai dizer assim. Quem é o pai então? E não se sabe quem é o pai. Porque quando alguém tinha como referência. O pai da pessoa. Dizia. Por exemplo. O pai de Mel. O filho de de Mel. Ninguém sabe quem é a mãe. Ninguém sabe quem é o pai. Ninguém sabe se casou ou não. Aí eu imagino. Talvez. Assim como eu. Você. Vocês fez a mesma pergunta. Peraí Talissa. Ele é rico? Não sei. Ele é pobre? Não sei. Talissa. Peraí. Não. Ele é profeta? Por enquanto não. Eu te explico por quê. Talissa. Peraí. Não. Ele é sacerdote? Não. Porque para ser sacerdote. Precisa ser da tribo de Levique. Ele não é. Não. Para ser sacerdote. Precisa ser hereditário. Passado de pai. Para. Não. Vocês estão dormindo. Acordem. Em nome de Jesus. Pare de conversar. E olha para mim. Hereditário. Passado de pai. Para. E ele não é. Ninguém nem se sabe. Quem foi o pai dele. Então. Peraí. Oi. Ele é levita. Alguém vai achar que ele canta. Mas levita. Pela Bíblia. É quem cuida das coisas de Deus. Mas. Então o que que ele faz? Ele vai dizer. Te digo em nome do Senhor. A quem eu sirvo. Eu vou de novo. Pega isso daqui. Eu já vou começar a profetizar sobre a vida de alguém. Em algumas versões está escrito. Juro pelo nome do Senhor. Digo-te em nome do Senhor. Aquele a quem eu sirvo. Peraí Elias. Qual é a sua profissão no reino? Está aqui. Juro pelo nome do Senhor. A quem eu sirvo. Eu estou profetizando já. Eu já comecei a pregar. Eu já comecei a profetizar. Então já pega isso se você quiser. Se não quiser está tudo bem. Oi Elias. Me fale o teu cargo. Servo. Elias. Me fale a sua profissão. Servo. Elias. Me fale quem você é. Servo. Elias. Me fala o que você faz. Servo. Elias. Me fala da onde você vem. Servo. Elias. Quanto dinheiro você tem. Eu sou o servo. Eu estou pregando para a gente que entende o que é ser servo. Eu estou pregando para a gente que alguém está perguntando. E aí? Profeta ou não? Antes de ser profeta é servo. Não, mas canta ou não? Antes de cantar é servo. Mas prega ou não? Antes de pregar é servo. Mas lidera ou não? Antes de liderar é servo. O que você faz? O que você faz? Eu sirvo. Quando? Eu sirvo. Olha para mim. Olha onde Elias está servindo. Pegue isso aqui se você quiser. Pastores, olha onde Elias está servindo. Elias é levantado no meio do caos. Ele olha para um lado e está a cabo construindo um templo para Baal. Ele olha para o outro. Um bando de profetas que seguiam profetas se corrompendo a Baal. Aí Elias... Todo mundo morrendo de medo de a cabo. Elias se levanta. No meio do caos. Eu já vou liberar uma palavra profeta que você recebe se você quiser. Você está esperando um ambiente favorável para Deus te levantar. Você está esperando o profeta marchar, vir até você e dizer oi. Quando você chegar naquela igreja grande, eu te levantarei como profeta. E Deus está dizendo, é na igreja pequena. São nos pequenos começos. Que eu te levanto como profeta. É no meio do caos. Eu estou profetizando. É no meio do caos que ele está levantando gente. É no meio da diversidade que ele está levantando gente. É no meio de uma ponderia como essa. Que ele está dizendo, eu vou levantar você. Eu vou levantar você. É no meio do fogo que nasce Sadrach, Mesaque e Abednego. É no meio do fogo que nasce Sadrach, Mesaque e Abednego. Não, mas é que eu preciso de uma igreja grande. Deus está levantando profeta lá na igreja pequena. Onde você não quer ir, ele vai. Onde você não quer pisar seu pezinho, ele pisa. Onde você não quer cantar, ele canta. Onde você não quer profetizar, ele profetiza. Porque ele entendeu que ele é servo. Recebendo oportunidade no Nascidos da Fornalha ou não recebendo oportunidade. Dando saudação ou não, no evento grande em um ano. Quem entendeu que é servo não depende de oportunidade para continuar sendo servo. Amor de Jesus. Escuta isso aqui. Elias. O que vai acontecer? Não vai chover. Como assim? Deus mandou. Não, é pela minha palavra. Você entende isso? Você consegue visualizar isso? Está escrito, irmão. Capítulo 17, versículo 1. O Deus é quem eu sirvo. Eu estou falando em nome de Deus. Deus não disse nada, mas ele vem dizer em nome de Deus. Olha. Escuta isso aqui. Quem mandou? Quem mandou? Mas Deus falou contigo? Não. Sob a minha palavra. Não vai chover. Olha para mim. Deus não manda Elias fechar o céu. Deus não manda. Só que ele está tão revoltado com o que acaba e está fazendo com o reino. Que ele se impõe para dizer, aqui não vou fazer isso. Olha para mim, escuta isso aqui. O Deus é quem eu sirvo, sou o servo. Não vai chover. Não vai? Não, vamos lá. Vamos, Jesus. Não vai? Choveu. Você está me ouvindo? Choveu ou não? Quanto tempo ali? Há três anos e meio. Quê? Espera. É só levantar uma nuvenzinha e ver chuva. Quero ver. Oh, irmão. Eu não sei se você sabe como é que se forma a chuva. A água de um rio evapora. Naquela época ali perto era o Mediterrâneo. Evapora. Vai evaporando. Só forma a nuvem. E a nuvem absorve. Até que não resista mais. Isso aqui é aula de geografia grátis para você. É um ciclo. É só você estudar a geografia. Pelo amor de Jesus, não morre em geografia, não. É um ciclo. A água sai, sobe, evapora. Forma a nuvem. A nuvem é carregada. Ela vai andando. Até que ela não aguenta mais. E se solta. Volta com mais de novo. Comer de uma coisa sempre. Irmão, olha pra mim. Eu imagino Deus. Eu não sei se Deus travou a água de evaporar. Eu não sei se tinha uma nuvem. E quando a nuvem foi pra soltar, ele disse. É, segura. Mas é que tá pesado, segura. Mas que você soltar é um ciclo. Eu sou capaz. Eu sinto Deus dizendo isso, irmão. Eu sou capaz de interromper um ciclo da natureza. Para que uma palavra profética se cumpra. Oi, eu não sei se você recebe essa palavra. Mas eu sinto Deus pra profetizar aqui. E é sobre uma autoridade, debaixo de uma autoridade de Deus. Que eu profetizo hoje sobre você. Oi. Nenhuma palavra dita pelo céu, liberada pra você, voltará vazia. Passa céu, passa terra, passa chuva, passa vento, passa homem. Levanta homem, morre homem. Mas há uma palavra que será cumprida. Não vai chover. Não vai? Vamos lá, prega comigo, não vai? Escuta isso. Não chove. Deus manda. Olha pra mim. Sabe o que é lindo? É que quem entende que é cego, recebe isso daqui, ó. Versículo 2. E depois disso, veio a palavra do Senhor a mim. Elias. Foge. Foja, foge e deixa comigo. Eu resolvo. Ô, irmão, o que é isso? Que autoridade é essa pra dizer? Vai acontecer. E Deus diz assim, foge, que eu garanto. Deixa que eu cuido. Deixa que eu segura a nuvem. Deixa que quando ela quiser soltar, eu pego, coloco minha mão. E digo, vai. Derrama, mas na minha mão. Na terra não, porque Elias liberou uma palavra. Olha. Escuta isso. Elias, foge. Fugiu. Foi alimentado por porro, irmão. Olha pra mim. Foi alimentado por... Não, irmão. Eu sei que você tá cansado, eu também tô. Foi cinco horas de estrada pra chegar aqui. Tu me ajuda. Olha pra mim. Ele foi alimentado por... Irmão, tu já viu isso? Não, de verdade, tu já viu isso algum dia na tua vida? Tu já... Quando Elias se dá por si, tem uma brasa. Tu não tem noção do que é isso? Tem uma brasa com pão quentinho pra ele. E carne. Irmão, eu não sei se você consegue visualizar isso. Mas imagina Elias dormindo. Dorme aí, Guto. Vai. Vai, Elias. Cuidado por não cair. Pela... É aí, Elias. Olha, Elias tá dormindo. E o anjo tá aqui, ó. Hum, acho que ele gosta de carne. Vou fazer mais pão que o homem tá com fome. Ô, irmão. Consegue entender isso? Olha pra mim, tio. Elias, acorda. Aham. Acorda, Elias. Acordou? Acordou. Come. É que nem diz aquela música. Pode dormir tranquilo. E quando você acordar vai ter surpresa. É exatamente isso. Agora, escuta isso aqui. Eu não vou bregar isso aqui, não. Você já conhece a história. Só pra mim. Passa três anos e meio. Quantos anos? Eu já tô caminhando do meio pro final. Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? Deus, Deus, Deus. Ô, Elias, tudo bem? Sabe o que é? Já tá na hora, né? Três anos e meio já. Que já tá bom, né? De segurar a água, de segurar a nuvem. Já. Agora, vai lá e diz que vai chover. Olha pra mim. Quem é que tá mandando ali? Hã? É Deus, irmão. E olha pra mim. Ele vai. Só que o que Deus disse é. Avisa que vai chover. Ponto final. Ponto final. Mamão. Pense num cara abusado. Era Elias. Elias encontrou com um servo. Antigo. Amigo dele. Que agora tava servindo a cabo. Diz assim. Ô, filhão. Manda avisar que você achou Elias. Eu. E diz pra reunir os quatrocentos e sei lá. O cavai cacetado. Meu Deus. Profetas de mal. Diz pra eles dançar. Fazer dança da chuva. Dança do cachimbo. Dança de. O que eles quiserem fazer eles gás. E o Deus que responder com fogo. Esse vai ser o Deus de Israel. Irmão. Irmão. Tudo que Deus falou é. Avisa que vai chover. Mas Elias. Elias. Olha assim. Vai. Reuni os quatrocentos. Imagina isso aqui. Reuni os quatrocentos e diz. Vai. Dança. Chora. Grita. Desperde. Ah. Faz. Eu vou dar um tempo pra vocês fazerem. Você conhece a história assim ou não? Eles dançam. Fazem. Sei lá, irmão. Como é que eles dançaram? Irmão. Você tem noção tanto que Elias é abusado o suficiente pra debochar deles? Elias tá aqui dizendo. É. Hum. Respondeu não, né? Talvez seu Deus tá ocupado. Talvez ele viajou. Vai saber. Tá dormindo. Tá te indo com o filho. Mas se grita mais alto. Fala mais alto. Irmão. E eles caem nessa. E eles grita mais alto. E faz. Irmão. Já passou horas e nada aconteceu. Elias diz. Acabou? Estão cansados já? Se aproximem de mim e vejam. Irmão. Esse cara é abusado demais. Mas ele conhece o Deus que ele serve. Quer dizer uma coisa? A gente é abusado ao ponto de só amar. A gente ouve assim. Deus te conhece. A gente ama ouvir isso. Mas a gente não investe tempo em conhecer o Deus. Deus que nos conhece. Eu vou dizer de novo. Olha pra mim. A gente ama quando Deus levanta o profeta pra dizer. Eu te conheço filho meu. Eu te conheço filha minha. Mas quanto tempo a gente tá investindo pra conhecer o Deus que nos conhece? Ele conhece o Deus que ele serve. Olha o que ele faz. Irmão. Não precisa de segredo. Não precisa de teologia. Não. Não precisa de teologia sistemática. Não. Olha o que ele faz. Ele pega as pedras. E reconstrói o altar. Aleluia. Ele reconstrói o... Vamos lá. Ele reconstrói o... E coloca lenha. Glória a Deus. E além de tudo. Me bota água. Tem pedra. Tem lenha. E ainda por cima tem água. Só que tá faltando uma coisa. Que é o fogo. Elias vai orar. Ele reconstrói o altar. Ele reconstrói o... Vamos lá. Ele reconstrói o... E ele ora. E diz Deus. Manda fogo do céu. Deus. Eu não vou te pedir que o Senhor mate eles ainda. Não, não. Manda fogo. E consome o altar. Porque se tem uma coisa que Elias entende, missionária Sandra. Apostora Sandra. É que fogo não pode ser produzido por homens. E eu vou dizer isso de novo. Os profetas de mal estão dançando, gritando, fazendo, barulhando. Eles estão jogando no chão. Estão jogando terra pra cima. Eles estão fazendo tudo. E nada acontece. Tudo que Elias faz é reconstruir o altar e colocar lenha. E eu vou dizer isso de novo. Tudo que Elias faz é reconstruir o altar e colocar lenha. O problema é que a gente quer fogo, mas não está reconstruindo o altar. A gente quer fogo, mas nem lenha a gente tem coragem de botar. Deus. Oi. Olha pra mim. Deus trouxe uma baixinha de 22 anos aqui pra te dizer. Oi. Deus está chamando você. A gente pra reconstruir os nossos altares. A gente quer fogo, mas não quer altar. A gente quer fogo, mas não coloca lenha. A gente quer fogo, mas não busca sede. A gente quer fogo, mas não coloca lenha. Deus está dizendo. O fogo quem manda sou eu. A sua função é só colocar lenha. Coloque lenha. Coloque lenha. Salissa, como é que eu coloco lenha? Mateus 6, 6. Quando quiseres orar, entra dentro do seu quarto, fecha a porta e fala com teu pai. Porque o teu pai quer te ver em secreto e que está em secreto. Ele vai te responder. Antigo Testamento, eu explico, você parar de melhor que essa carta que não está entendendo nada do Antigo Testamento. Os altares são de pedras e tem lenha, madeira. Hoje, nova aliança. Altar é eu e você. O céu está chamando alguém para voltar para dentro do quarto. Eu não sei se você já entendeu isso. Mas eu vou repetir isso até que você entenda. O céu está com saudade de alguns aqui dentro do quarto. Eu tenho fogo. Tenho. Mas quantas lágrimas você está derramando no altar. Quanta lenha você está botando no altar. E o fogo arderá continuamente no altar. E não se apagará. Mas para isso Deus disse a Moisés, coloque mais lenha. Tira a cinza. E você já está em cinza, meu filho. Oh, lindona, lindão. Oh, e você já está em cinza. Não tem mais lenha. É cinza. Você está achando que vai. Mas quando vai, não vai. Porque não é sobre você. Dois homens tentaram o Levítico 10 botar, construir fogo, fazer fogo. Deus matou eles na hora. E todas as vezes que a gente tentar produzir fogo. Não vai dar em nada. Porque a gente não tem poder para isso. O fogo só vem de um lugar. Haverá avivamento. Mas antes do avivamento, o céu está reconstruindo alguns altares essa noite. Haverá fogo. Mas antes do fogo, nós vamos colocar lenha nos nossos altares. Talissa, explica, explico. Está na hora da minha geração voltar a orar. Está na hora da minha geração voltar a jejumar. Está na hora da minha geração voltar a buscar de madrugada. Está na hora da minha geração entender que o céu te acordou de madrugada aquele dia. Mas não foi para você ficar com crise de ansiedade. Foi porque ele queria falar com você. Eu queria que você estendesse a sua mão em forma de receber. Por favor. Kathleen, vem cá, por favor. Eu queria muito que você estendesse a sua mão em forma de receber. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Ninguém vai pegar nada seu. Respira, calma. Ninguém vai pegar nada seu. Pode vir aqui, pega esse aqui. Fecha os seus olhos, vamos. Não precisa olhar para cá. Eu queria que você tornasse esse ambiente no ambiente do seu quarto. Consegue. Eu sei que você consegue. Eu queria que você transformasse esse ambiente no ambiente de intimidade. Eu vou te dar um minuto para que você diga a ele tudo que está te atrapalhando. Tudo que está impedindo. Está na hora de tirar essas cinzas, vamos. Está na hora de tirar essas cinzas. Vamos, entra para o quarto. Fecha a porta. E confesse a Jesus tudo que está te atrapalhando e te segurando nesses dias. Já entrei para o quarto e fechei a porta. Eu já deixei tudo lá fora pra você entrar. Um altar refeito, fui reconstruído e agora somos só você e eu. Eu já entrei para o quarto e fechei a porta. Eu já deixei tudo lá fora pra você entrar. Eu sou um altar refeito e eu fui reconstruído. Agora somos só você e eu. Tem coragem? E eu deixo tudo. Tem coragem? Os meus sonhos. Só pra você ficar. Estou te entregando tudo. Todos os meus planos. Preencha esse espaço que é todo o seu. Sabe, um dia eu me encontrei num momento como esse. Talvez você veio aqui e não sei qual a sua motivação, mas um dia eu entrei pra dentro do quarto, tava organizando algumas coisas e escondendo algumas bagunças. Porque tem coisas que a gente quer esconder e coisas que a gente não quer organizar. A gente esconde. Só a gente ver mesmo. Mas no momento que eu fui tentar esconder alguma coisa, o Espírito Santo entrou no meu quarto, cara. E ele disse, Kathleen, existem coisas que você esconde de todo mundo. Mas eu estou vendo. E ele me disse, me deixe organizar tudo pra você. Sabe, você pode tentar fingir por aí pra todo mundo que tá tudo bem, que tá tudo maravilhoso, que você é um ótimo pregador, um ótimo cantor, que você é incrível, que você é super espiritual. Mas Deus te conhece, cara. Deus conhece você quando ninguém vê. E Deus se importa contigo. Um dia eu entendi que Deus não só se importa com a Kathleen que tá na frente de todo mundo. Deus se importa comigo, lá no meu quarto, trancada, chorando. Nos dias mais difíceis, nos choros mais duros, nas tribulações mais difíceis. E ele se importa com você. E aí nesse dia, eu escrevi essa canção e eu disse, É que eu não quero ser mais um jardim superficial. Por fora até brilhar, mas não tem vida. Eu só quero viver nosso jardim particular. Ainda que dó, ainda que eu sofra, transbordará. Eu não quero ser mais um jardim superficial. Tem muitos por aí, por fora até brilhar. Mas por dentro tá pedindo pra morrer. Eu só quero viver nosso jardim particular. Ainda que dó, ainda que dó, ainda que eu sofra, ainda que me custe tudo. Ainda que me custe os meus sonhos. Pode me custar, nos meus amigos, tesouros. Mas ainda assim, transbordará. Transbordará. Vai transbordar. Vai transbordar. Tá transbordando em alguém. Tá transbordando em alguém. Vai transbordando em cura. Tá transbordando em salvação. Tá transbordando em salvação. Vai transbordar. Vai transbordar. Será que você consegue acreditar nisso? Vai transbordar. Tá transbordando em alguém. Tá transbordando em alguém. Tá transbordando em cura. Enquanto você tá aqui, ele tá transbordando lá. É pra transbordar. Vai transbordar. Vai transbordar. A vida aqui vai transbordar. Vai transbordar. Vai transbordar. Vai transbordar. Vai transbordar. Vai transbordar. Olha isso. Olha o que o altar reconstruído faz. Transbordou. Lambreu a água. Varreu a água. Aleluia. Tomou a água. E o altar pegou fogo. Glória. Glória. Manda fogo. Manda fogo. Pode matar os profetas de Barralba. O servo. De Elias. Chega e diz. Elias, e agora? Elias coloca a cabeça nas pernas. Sobe o monte. Coloca a cabeça entre as pernas. Começa a orar. O servo vai até ele e diz. E agora? Ele vai dizer. Olha e vê. Manda avisar. Manda avisar a cabra para ele ir comer e beber. Porque eu já estou ouvindo barulho de chuva pesada. O barulho não é um barulho. O barulho não é um chuvisquinho. Não é uma garozinha. É chuva. E é chuva pesada. Está escrito. Ele foi uma vez. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis vezes. E Elias está dizendo. Eu estou ouvindo barulho. Você não está ouvindo? Bora. Então vai lá e vê. Porque está vindo uma nuvem. Do tamanho da mão de um homem. Olha. O missionário acende isso aqui. É só para quem é doido. Que nem Elias. E que nem a gente. Qual é a lógica Elias? Olha o que Elias está dizendo. A chuva. Eu estou ouvindo barulho. E é chuva. Pesada. Mas o que eu estou vendo. É uma nuvem. Do tamanho da mão de um homem. Oi irmão. Oi irmão. Pega isso daqui. O que você está ouvindo? O barulho de chuva. E não é qualquer chuva. É pesada. E o que você está vendo? Eu estou vendo uma nuvem pequena. Do tamanho da mão de um homem. Elias. Qual é a lógica disso? Simples. É que Deus. Não precisa. De gente grande. De coisa grande. Para fazer. Algo pesado. Ele está pegando. Uma nuvem pequena. Pequena. E vai transbordar. Deixa eu profetizar. Deixa eu profetizar. Isso aqui é profecia para alguém. Acredite você ou não. Receba você ou não. É pequena. Mas o que Deus está fazendo através da nuvem pequena. É pesado. Oi irmão. Aleluia. Deus está conversando com pequenos agora. Deus está falando com as rapas do tocho. Deus está falando com os menores da casa mesmo. Deus está falando com gente que está dizendo. Só tão pequeno. Quem está olhando para a nuvem está dizendo. Dali não sai nada. Dali não vai vir nem um estralinho. Daquela nuvem ali. Espera para ver. É um fiasco. É um desastre. Não vai dar em nada. Não vai conseguir nada. Não vai chegar a lugar nenhum. Dali não sai nada. Deus não vai usar. Deus não vai fazer. Não foi Deus que levantou. Porque alguém está achando que Deus só levanta a gente grande. Porque alguém está achando que Deus só usa a nuvem grande. Porque alguém está achando. Talvez por uma experiência própria dele. Que Deus só usa a gente que é grande. Nuvem grande. Nuvem que aos olhos dos homens é grande. Mas essa aqui. É pequena. É do tamanho da mão de um homem. É do tamanho da mão de um homem. Mas mesmo sendo do tamanho da mão de um homem. Comece a ouvir o barulho dessa chuva que é tão pesada. O que Deus vai fazer em você e através de você será de peço. Será de peço. Será de peço. É pequeno, mas é pesado. É pequeno, mas foi Deus que levantou. É pequeno, mas tem glória. É pequeno, mas foi Deus. É pequeno, mas foi Deus que levantou. Deus está levantando nuvens. Pequenas, pequenas, pequenas. Pequenas, pequenas. Mais um chão. Mais um chão. Mais um chão. Ouça o barulho de chuva. Você vai olhar e dizer não, vai sair nada que presta. Espera para ver. Espera para ver. Esse evento do nascido da vontade não vai dar ninguém. Espera para ver. Nascido da vontade, o que é isso? Nunca vi isso na minha vida. Então espera para ver. Oh, espera para ver o que Deus vai fazer. Espera para ver a chuva abundante. Espera para ver quando cantar o céu descer. Quando pregar a glória descer. Espera para ver. O céu está tomando algumas nuvens aqui. E quem sou eu para impedir o agir do Espírito Santo? Eu não consigo partir para outro ponto. O céu está tomando algumas nuvens. Nuvens essas aqui por causa da visão de alguém. Por causa da palavra de meia dúzia de gente fuleira. Jornou e disse não, cala a boca. Não prega mais não. Não canta mais não. Não lidera mais não. Você não nasceu para isso. Fecha a boca. Deus não te usa. Deus está tomando algumas nuvens. Deus está tomando algumas nuvens. Podia até ser coluna de fogo de noite. Mas de manhã. Tinha uma nuvem. É só uma nuvem para você. Mas para Deus e na mão de Deus. O céu está tomando algumas nuvens aqui. O céu está abrindo a boca de algumas nuvens de novo. O céu está tomando algumas nuvens. 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 Jesus Vamos, fica de pé Fica de pé Vem cá, Elias Vem cá, Elias Vem cá, Elias Vai transportar Vai transportar Começou em alguém 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 Deus mandou fogo Sim Deus cumpriu Velou pela palavra Que você disse Três anos e meio E não choveu Você pediu por fogo Ele mandou Você pediu por chuva Ele mandou E agora E agora a notícia Chega pra Jezabel E agora a notícia Parou em Jezabel 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 libera Olha pra mim Uma palavra Dizendo Que os deuses me matem Se eu Se esse camarada Não tiver morto Até essa hora De hoje Que seja amanhã Na mesma hora De hoje Entendeu isso? Se ele não tiver morto Amanhã No mesmo horário Que agora Uma palavra De Jezabel O versículo Que nós lemos E Elias Teve Medo De pé Como vocês Olham pra mim Eu vou entregar o microfone Uma palavra E Elias Teve Eu queria que você Não tivesse medo De falar essa palavra E Elias Teve Deixa eu dizer Uma coisa pra você Elias Teve medo E sabe pra onde ele foi? Pro deserto Irmão Você tem noção O que é isso? Quem é que quer ir Pro deserto? Tem algum crente Aqui que gosta Do deserto? Gosta de morar No deserto? Ficar lá pra sempre? Escola É momento Olha pra mim Deserto É momento Passagem Namorada Olha pra mim E Elias Teve Medo E antes de ir Pro deserto Deixou o seu ser E depois foi Depois disso Ele acha Uma Ele acha Uma árvore E debaixo dessa árvore Ele senta E ele dorme Tá escrito Irmão Eu gosto Que tá escrito O nome da árvore É Giesta É o pé de Giesta Sabe o que é Giesta? Oi Olha pra mim O significado de Giesta É preferência E renovação Ele tá no deserto E mesmo no deserto Ele acha um pé de Giesta Essa árvore Essa árvore não pode pegar muito sol Matar no deserto Essa árvore também não pode ficar num ambiente muito úmido Porque senão Ela morre Basicamente Engasgada Você tem Você entender? Muita água Engasgou Vai morrer Glória Tu deu um equilíbrio com ela Meu Deus Escuta o que eu vou dizer Mas ele senta debaixo de um pé de Giesta Onde o significado dessa árvore é preferência e renovação Debaixo dessa árvore ele ora E ele diz Deus Tira minha vida Por favor Pegue isso daqui Porque isso aqui não é pra todo mundo Eu sei disso Mas eu queria muito que você Prestasse atenção nisso Pra eu entregar o microfone aqui Olha pra mim Elias teve medo E foi pro deserto Elias teve medo E sentou debaixo de um pé de Giesta Elias teve medo E orou pedindo a morte Elias teve medo E se esconde numa caverna Elias teve medo E acha que está sozinho Elias teve medo E diz E começa a se comparar Porque o medo causa isso Ele diz Porventura não sou eu melhor Do que os meus antepassados Então me mata Olha pra mim Elias é servo Elias é profeta Mas tem uma coisa Que talvez Elias tenha se esquecido Que ele é Elias por um momento de tempo Se esquece que ele é humano Deixa eu dizer uma coisa Que eu já vivi Ter medo não é vergonhoso Ter medo Não é pecado ter medo Ter medo é natural Pra quem é humano De sangue E osso E carne Como eu e você A gente tem medo A gente tem medo de ir A gente tem medo de ficar A gente tem medo de fazer A gente tem medo de não fazer A gente tem medo de pregar A gente tem medo de não pregar A gente tem medo de cantar A gente tem medo de não cantar A gente tem medo de fazer missões A gente tem medo De não fazer missões A gente tem medo de ser crente de banco A gente tem medo de não ser crente de banco A gente tem medo de tudo A gente tem medo de Jesus voltar Mas a gente também tem medo de Jesus deixar a gente ficar A gente tem medo de tudo A gente tem medo da morte Mas a gente tem medo na vida O céu está conversando com alguns Elias aqui Eu queria muito que você colocasse a mão sobre o seu coração Se você pode Aleluia E Elias teve medo Entenda, o medo está te levando para desertos Que não eram para ser seus E eu vou dizer isso de novo Chora mesmo, pode chorar Porque hoje o céu te trouxe aqui específico Para tratar você Elias E para te dizer, o medo Está te causando dores Você não precisaria viver O medo está te fazendo esconder na hora de ir O medo está te trazendo cavernas Que eu sei que você não queria estar aí O medo está te paralisando O medo está te fazendo viver A síndrome da comparação Porque eu não consigo Mas fulano consegue O medo te trouxe aqui hoje O medo de Deus não falar mais com você O medo de estar sozinho O medo de faz tanto tempo que não te ouço Deus Fala comigo Ele está falando com você Ele está dizendo Elias Você achava Que morrer era a solução Mas tudo que você precisa fazer É dormir Quieta ali Está escrito E Elias Orou pedindo a morte Mas depois Deitou E dormiu Você está achando Que o que você precisa É a morte Mas Deus está dizendo Você só precisa descansar Você está achando Que precisa morrer Tomar todos aqueles remédios Que você está Obrecadinho Tomar Pegar corda E se enfocar Se afogar Se sufocar Mas tudo que você precisa É dos meus braços Para descansar Glória Não, Talícia Eu não consigo mais Elias Teita Elias Torre E sabe o que acontece? Chega o Senhor Glória a Deus Chega o anjo do Senhor E diz Elias Acorda Acorda Levanta E come Como? Levanta E come Levanta E come Não tenho força Levanta E come Eu não consigo Levanta E come Eu não dou conta Levanta E come Eu não vou chegar Levanta E come Oh meu Deus Eu estou profetizando Sobre a vida de alguém Elias Levanta Elias Come Deita de novo Depois o anjo Chega E diz Elias De novo Levanta Come Bebe Porque a caminhada Como a caminhada Ainda é muito longa Então levanta Então levanta 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 pra que? Levanta pra comer Levanta pra se ajeitar Levanta Come Bebe Porque eu te darei forças Pra suportar A mão sobre o seu coração Essa foi a música que eu cantei no dia que eu queria desistir Eu disse Ouvi o meu Senhor Bater na porta E o meu coração Vamos Ouvi o meu Senhor Bater Então canta Elias Eu não Gastarei Não canta com intensidade Vamos Eu não vou Gastarei Canta mais uma vez Pro inferno Ouvi Vamos Eu não vou Eu não vou Gastarei Então Deixa queimar 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 Até o fogo Fome minha Deixa queimar O inferno O inferno achou que você ia se matar Eu estou te trazendo uma notícia O inferno fez reunião Já marcando o dia da comemoração Que você orou dizendo Deus Não quero mais Não aguento mais Não suporto mais Eu vou entregar o carro Eu vou entregar a igreja Levanta outro Ele está tomando gente Olha pra mim Se orou dizendo Deus Levanta outro Não canto mais Não prego mais Não lidero mais Não rejo mais Acabou Não vamos pra igreja Mas essa noite O céu coloca uma nova canção Nos seus lados Eu já vivi o que você está vivendo Mas eu disse Deus quer saber Uma coisa Uma coisa Deixa eu ficar Deixa eu ficar Mas está doendo Mas Uma coisa Deixa eu ficar Deixa eu ficar Deixa eu ficar Canta isso Vamos Uma O que? O céu está renovando as forças de alguém Uma coisa Eu vou Deixa eu ficar É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor Vamos Enquanto você canta Ele te renova É aqui que eu me sinto É aqui que eu É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar E uma coisa Uma coisa Amor Jesus 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 Ele me sinto muito bem É aqui que eu me sinto É aqui Aleluia Desistir não é uma opção Entregar um chamado não é uma opção Abre mão da sua história não é uma opção Entregar os pontos não é mais uma opção Ficar caído e caída não é mais uma opção Ficar dentro da caverna não é mais uma opção Ter medo não é mais uma opção A última palavra não é de Isabel A última palavra não são dos postores A última palavra não é do Nascidos da Fornalha Na Fornalha não A última palavra não é minha A última palavra vem dele Que fez os céus e a terra Eu não vou parar Gastarei minha vida às teus pés A última palavra é minha vida às teus pés Obrigado.